Ae, Marcel! O barulho descendo aí, meu! 21 metros! Vai queimar ali mais um pouco! Vai queimar, caralho! Fica com nós aí! Aí, oh! André! Caralho, hein, mano! Vai queimar, vai queimar! Vai queimar, caralho! Primeiro, corta a corda! Corta a corda! Corta a corda! Corta a corda! Corta, caralho! Corta a porra! Corta a porra, arrombado! Corta aí, caralho! Corta, né? Corta a porra, arrombado! Corta a porra, arrombado! Como que use... Aê, caralho! Eita 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 caralho! Se a terceira! Eita caralho! Eita caralho! Tente pontos em torno, eita caralho! Eita caralho! Eita caralho! Eita caralho! Aquele irmão aqui, ó Comer, comer, comer Abre, abre, abre Abre essa desgraça Eu vou pegar essa porra Caralho Caralho Fecha aí, atrasado, caralho Atrasado, mano Caralho Caralho Acho que não chegou um terço que tava pra cá Vai, caralho Vai, Danê Vai, Danê Vai, Danê Vai, Danê Vai, Danê Vai, caralho Os 300 na roda fácil Muito leigo Nós te fudemos com essa merda Calma, calma A tomada de cruzeira só se pode Calma Abre, abre, abre Vai, Danê Eu vou fazer a férias Vai dar umas duas voltas Vai dar umas duas voltas Eu vou fazer a férias vai dar uma volta e meia Olha lá Muita gente Aí, se pular vai apoiar aí, mano. Se pular vai apoiar aí, mano. Abre aqui, abre aqui. Chegou demais, mano. Bandeira pequena, bagulha de novo. Fortaleza esse balão? É. Cabucinho, cabucinho. Cabucinho, cabucinho. Bola do cembrado. Bola do palio. Cara, é deles? Bola é desgatada. 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 Bola era f***teiro, não era? Fala pra você. É o primeiro alumbra. Bola é desgatada. Ei, Bruno! Pega nada! Eu não sei se vai chegar aqui. Tá, tô aqui na roda. Aqui? Passando pra cá. Acho que não chega não, hein, mano. Vai pra você aí. Vai chegar, chega. Tem como é subir lá? Essa tava tudo lá. Estou olhando, mano. Tem muito carro lá embaixo. Tem muito carro lá embaixo. Tem que subir. Até chegar aqui a pé. Muito macho, afasta, caralho. Ai, tu tá? Tá filmando os vídeos da sério, cara. Mano, salve! Cadê o nenê? Tão uns 250 ali já, hein, mano. Cadê o nenê? Cadê o nenê? Cadê o nenê, boloteira? Caralho. Caralho, 7 e meia, essa porra, mano. Vai descer 10 horas da manhã. Aquele fogueteiro que desceu lá em... Segundo asfalto lá. Como sequer, sabe? Ó. O vermelho. O vermelho. Isso é onde, querido? Ó, pro! Segundo asfalto, ó. A gente foi na careca e conseguiu chegar ali. Ó, pro! O fogueteiro era de quantos? Não sei, velho. É vermelho que eu descobri, mano. Nós tava embaixo de um pinhão fogueteiro. De 12. Tudo falhado. São Paulo? Nós tava nos trabalhadores ali. Pode crer. 5, 6, 6, 7, 8. 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 48. Vamos atrasar. Vixe, já era. Pode ligar aqui. Pode ser tática. 300? 500. É quanto? 600? É. 600. Vai dar 500 salvas. Aqui foi a capacidade... Viu de moto de carro? Ô, peixe aí, ô! Ô, peixe aí, ô! Ô, peixe aí, ô! Ô, cruza... Cruza o buraco aí! Ô, peixe aí, ô! Deixa eu ir lá, meu! Ô, peixe aí, ô! Vai fazer, Rael! Que porra, tá fodido, eu, mano! Se eu quero, vai derrubar! Aí, os caras tão chegando agora, lá, caralho! Vai chegar ali, ô, mano! Vai chegar ali, ô, mano! 600 caras aqui, mano! O cara tá ficando raro, meu! Não vai chegar, não! 250, não vai chegar, não! 250, não vai chegar, não! 250, não vai chegar, não! É bater 500 aqui! Bora lá, caralho! Rael! 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 Aqui, ó! Vai chegar lá, pule! Deixa eu ir lá! Ô, só me tirar dois! Caralho! Já faltou a área sem violenta agora, hein, mano! Tô indo aí em cima, nós! Aê, Nenê! Aê, Nenê! Aê, Nenê! Barrigudo! E aê, Pichu! Caralho! Olha esse coach pra ver! Eu vou fazer uma feira, vou lembrar um monte de cu, hein! E aê, Pichu! Agora, caralho! Aê, Pichu! Aê, Rael! E agora? Aê, Rael! Aê, Rael! Aê, Rael! Aê, Rael! Aê, Pobalengo! Rambado, caralho! 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 Chupa sal, caralho! Rambi sal, porra! Ah, olha, cara! 500 é o número, hein! Ai, bancário! Se fosse 500, você ia ganhar. Caralho, eu vou ter loxinha. Ficou em segundo. Vai lá lá, chega lá. Vai da roda não! Sai daqui a mulher que é a galera amarela. Boteiro viu? Boteiro viu? Boteiro! 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 Arruma a roda aí, meu! Arruma a roda aí, caralho! Arruma a roda aí, caralho! Não, não, tá soltado. Você voou a linha, dá de mim, ó. Éh! Tá aí, cê tudo voou, caralho! Vai, porra! Não! Tem ganhou essa porra, caralho! Vai, Pacheco! Pesco, cara! Caralho! Segredo! Segredo! Ah, é maluco! Vamos, vamos, Erno! Chegou! Finaliza aqui, meu! Caralho! Caralho! Vai tomar no fundo, caralho! É, bora! Que bagunça! É, bora! É, bora! É, bora! É, bora! É, bora! É, bora! Vamos, Sérgio! Vai, vai! Ficou com o segredo do balão! Maria! É! É, bora! É, bora! É, bora! É, bora! É, bora! Obrigado.